Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Nova tarifa de ônibus de R$ 2,70 já está em vigor em Belém. Saiba o que é a leishmaniose, a profissão do assistente social. E na série sobre a Semana dos Museus, uma reportagem especial sobre o Museu de Arte Sacra. Hoje é segunda-feira, 18 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do aumento na tarifa de ônibus em Belém. O novo preço da passagem, que já está em vigor desde sábado, é de R$ 2,70. Após a greve dos rodoviários ocorrida no início deste mês, o Conselho Municipal de Transporte aprovou uma proposta que aumentará a tarifa de ônibus em 12,5%. A passagem, que antes era cobrada a R$ 2,40, agora passará para R$ 2,70. Para este economista, o aumento irá gerar impactos no bolso do consumidor. São vários impactos. Na verdade, vai dependendo do volume de passagem que você utilizar, mas principalmente do volume de pessoas que utilizar em cada família. Então, para um trabalhador, ele vai estar gastando aproximadamente 16% se ele não tiver válido de transporte, em duas conduções. Muitos trabalhadores pegam quatro conduções, então esse número vai sendo multiplicado. O percentual é pouco em relação à inflação, porque a inflação está dando em torno de 10% e o percentual vai ser de 12,50%. Agora, é preciso também que a gente diga que os custos nesses 12 meses aumentaram. Então, o combustível só do combustível subiu 15%. Então, não tinha mais como você segurar a tarifa sobre pena de você cada vez mais piorar o sistema de transporte coletivo. O último reajuste na tarifa de ônibus em Belém aconteceu há um ano, onde a inflação foi registrada com mais de 9%. Este ano, quando a nova proposta for aprovada, o aumento será de 12,5%. E segundo o Dias e Pará, irá comprometer mais de 16% no salário mínimo. Dos 27 estados brasileiros, 12 capitais tiveram reajuste na tarifa de ônibus. E Belém está entre as três com menor reajuste. Nossa tarifa, no caso da região metropolitana, está entre as três menores do país. Mas o serviço oferecido também é um serviço que tem muita reclamação sobre ele. Então, eu acho que o povo podia até pagar uma tarifa maior, mas desde que o serviço oferecido fosse de melhor qualidade. Então, essa busca da melhor qualidade tem que estar na agenda de todos nós e precisamos do senhor prefeito ao homologar a nova tarifa que o conselho indicou. A proposta do aumento da tarifa de ônibus não agradou a população paraense. Eles não procuram melhorar, né? Só querem saber de aumentar, aumentar. Eles poderiam até cobrar um valor que pudesse ser exato, mas que desde que... Não, está valendo a pena a gente pagar esse valor. Olha, os ônibus estão todos em condições. Olha, infelizmente, né? Mais um aumento, né? Estão tendo vários aumentos aí do preço, né? É situação complicada para o trabalhador, né? Transporte, alimentação, coisas básicas que no final... O meu orçamento, particularmente, está muito apertado. Vai ser mais uma coisa que eu vou ter que ir cortando, né? Geralmente corta no lazer, né? E agora vamos falar de saúde. Faltam cinco dias para o encerramento da campanha de vacinação contra a gripe. E segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, ao todo, 49,7 milhões de pessoas devem ser imunizadas no Brasil. Dessas, apenas 29% procuraram os postos de saúde pelo país. A dose protege contra três tipos de vírus e devem ser vacinar crianças de seis meses até cinco anos, doentes crônicos, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto e internos e funcionários do sistema prisional. A campanha encerra na próxima sexta-feira. A Universidade Estadual do Pará celebrou 22 anos de história neste mês a comemoração em uma programação de serviço de saúde, cultura e lazer com a comunidade. A Praça Brasil, no bairro do Marizal, foi o local escolhido para receber a ação social na manhã do último sábado. A comunidade teve ofertas de vacinas, orientações à saúde e atividades de educação e cultura. Alunos dos cursos da área de saúde auxiliaram nos exames e aplicações das vacinas. É muito importante a gente estar levando essa imunização para a população, né? Aqui, pessoas que não têm oportunidade, que a gente abriu para todas as idades, fora da campanha, então foi muito importante para a população e para a gente também, né? Houve ainda apresentações de grupos de carimbó, dança e de acadêmicos de música da instituição. Quem participou da ação considerou importante a relação com a comunidade e os atendimentos. Muito boa, né? Muito boa mesmo. Isso é bom para a gente verificar a saúde da gente, né? Principalmente essa área que atinge muito a gente, que é glicose, pressão, essas coisas, né? E agora vamos falar sobre educação. O MEC divulgou na última semana as novas regras para os isentos de taxa no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. O anúncio das novas regras foi feito na última quinta-feira e, de acordo com o Ministério da Educação, os alunos que não comparecerem na prova do Enem de 2014 terão que justificar a ausência para não perder a taxa de isenção neste ano. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, será responsável por avaliar os motivos da ausência dos alunos. No ano passado, cerca de 2.528.380 candidatos faltaram às provas do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 será realizado nos dias 24 e 25 de outubro. Olá, eu sou o Otávio Pessoa e trago para vocês uma dica de leitura desta semana, o livro Girândolas, do meu amigo Daniel da Rocha Leite. Eu considero de todas as obras do Daniel uma das melhores, se não a melhor. No livro Girândolas, ele desenvolve uma temática dos fabricantes de brinquedos de Miriti e de Abaita Tuba. Isto narrado de uma forma apaixonante, que concilia prosa e poesia e deixa a gente emocionado. É impossível você ler este livro do Daniel da Rocha Leite e não ficar emocionado durante muitas passagens do livro. Agora, falando no Daniel Leite, eu gostaria de recomendar também a literatura infanto-juvenil que ele desenvolve. Ele escreve para crianças já há algum tempo e desde há uns três anos atrás, ele vem desenvolvendo a coleção Livro Lamparina. A coleção Livro Lamparina se iniciou com o livro A História das Crianças que Plantaram um Rio. Livro maravilhoso. E já saiu também a segunda edição, que foi A Menina Árvore. A Menina Árvore é um livro muito interessante em que prevalecem as imagens, as gravuras feitas pelo Maciste Costa, que é o ilustrador das obras do Daniel, e é um livro que desperta nas crianças a imaginação. É aquele livro que você pega e não vê uma coisa dentro de uma ordem natural. Mas olha, eu volto no outro dia para dar uma nova sugestão de leitura. Cerca de 650 agricultores e militantes ligados a movimentos rurais bloqueiam desde as 5 da manhã de hoje a BR-230 e os acessos aos canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudeste do Pará. Tendas foram armadas e os agricultores estão distribuídos em diversos pontos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na tarde de ontem, o grupo já havia bloqueado a entrada do quilômetro 27 da BR-230, impedindo o acesso ao sítio pimental. E vamos voltar a falar de saúde e cuidar das unhas é sinal de preocupação com a estética, mas ter cuidado também com a higienização adequada dos materiais utilizados é essencial antes de iniciar esse tipo de procedimento em salões de beleza. Esse é um dos momentos em que as pessoas acabam relaxando. Estão em um lugar confortável, recebendo cuidados nas mãos e nos pés, mas não é bom relaxar de todo. É importante atentar para os materiais utilizados na hora de limpar e pintar as unhas. Em primeiro lugar, é falar para a cliente para ela trazer seu próprio material. Se no caso a gente for pedir o material e ela não estiver trazido junto, a gente usa o nosso material, que é esterilizado, tem vários processos, para poder reutilizar na cliente, entendeu? Sem nenhum medo. Os cuidados com as unhas estão relacionados à saúde e, portanto, devem ser levados a sério. Ao utilizar o serviço de manicure e pedicure, as pessoas precisam ter em mãos os seus próprios materiais. Mas se isso não for possível, é importante ter cuidado com todo o material utilizado no processo. Ele deve estar devidamente higienizado. Eles são lavados em uma pia com sabão líquido. Vai para um espaço, que é uma bacinha só com gemiquio, durante 20, 30 minutos. São relavados de novo, põe no envelope, que é para voltar de novo para o autoclave, que é para ser esterilizado novamente. A limpeza das unhas deve ser feita de modo cuidadoso, mexendo apenas no que for necessário. Evitar tirar só o que for necessário, fazer só uma limpeza normal. E a gente tem mais cuidado ainda, justamente, com o pessoal que tem diabetes, que corre muito risco de machucar, perder muitas vezes o dedo. Você sabe, né? Todo aquele cuidado máximo do máximo, entendeu? E ainda falando sobre saúde, o município de Marabá está sob investigação por suspeita de um caso de leishmaniose. Saiba nesta reportagem o que é a doença e que cuidados devem ser necessários para preveni-la. O período chuvoso é propício para uma série de doenças, principalmente as transmitidas por mosquitos. A leishmaniose é uma delas. A leishmaniose é uma doença infecciosa, não contagiosa, que é causada por um vetor, um inseto, do gênero lutzomia. Ele é conhecido na região como tatuquira, mosquito palha. E ele transmite um protozoário chamado leishmania, e que causa duas formas da doença, que é a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. Dos 144 municípios, 72 confirmaram casos da leishmaniose visceral, que tem como principais sintomas abdômen dilatado, febre e anemia. A leishmaniose visceral é uma doença que apresenta como sintomas principais a febre e o aumento do baço. Esses sintomas podem vir acompanhados de outros, como o aumento do fígado, emagrecimento, anemia. É uma doença um pouco complexa, porque são sintomas que se assemelham a outras doenças. E para isso, precisa fazer os exames, o que a gente chama imunológicos, são os exames no município, nós temos o teste rápido, que dá um resultado em 20 minutos, e o sorológico, que é a imunofluorescência, que vai dizer realmente se o paciente é ou não reagente para a leishmania. A leishmaniose visceral tem como reservatório doméstico o cachorro. Mas é importante lembrar que a doença não é transmitida do cão para o homem, é necessária a presença do mosquito. Também é importante lembrar que os sintomas da leishmaniose podem se confundir com os de outra doença. Por isso, faz-se necessário a realização dos exames. Há também a leishmaniose tegumentar. Dos 144 municípios, apenas 5 não notificaram a doença. A leishmaniose tegumentar, ela apresenta lesões de pele, são úlceras, elas iniciam como uma picada de inseto mesmo, e não apresenta dor no local, e ela vai aumentando até formar a úlcera. O diagnóstico dela pode ser feito parasitológico, os municípios todos têm laboratório para fazer esse exame, que consiste em uma raspagem dessa úlcera, e faz a leitura da lâmina onde vai encontrar o parasita. Aqui em Belém, temos o vetor da leishmaniose tegumentar, mas foram poucos os casos notificados, e nenhum há pelo menos 5 anos. Ainda assim, é sempre importante se prevenir. Eles precisam muito trabalhar com a parte educativa. O saneamento ambiental é de extrema importância, porque esse vetor, o tatuquira, o lutzomia, ele precisa de matéria orgânica para poder se reproduzir. É essencial isso para ele. Então, se você mantém os quintais limpos, sem matéria orgânica, sem acúmulo de lixo, isso tudo vai diminuir a possibilidade de reprodução do vetor, e também vai diminuir o contato do vetor com as pessoas e a doença, e que se protejam. Quando se faz algum trabalho dentro de matas, o vetor pode estar lá, é o ambiente dele. Então, as pessoas têm que se proteger, sempre usar calça comprida, sapatos, blusas de manga comprida, usar repelentes, e isso tudo vai diminuir muito a possibilidade de uma infecção. No estado do Amapá, segundo o Ministério das Comunicações, o sinal analógico de TV deve ser desligado em 2018. O Ministério da Comunicação do Amapá prevê desligamento do sinal analógico em todo o estado em 2018. Todas as famílias que possuírem uma TV mais antiga terão que adquirir o conversor ou comprar um televisor com conversor embutido. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios indicaram que em 2013, 27% das famílias já possuíam televisores com receptor de sinal digital, o equivalente a 50 mil lares. O restante terá 3 anos para adequar o aparelho de televisão até o sinal analógico ser totalmente desligado. E agora uma nota de pesar. Faleceu na madrugada deste domingo em um acidente de carro o jovem Pedro Paulo Cury Barradas. Ele era filho do advogado Paulo Barradas, nosso colaborador no quadro Direitos do Nazaré Notícias. O sepultamento do filho do advogado aconteceu na manhã de hoje. em um cemitério na região metropolitana de Belém. A Fundação Nazaré de Comunicação se une em oração ao professor Paulo Barradas e à sua família neste momento de fé e de esperança. E você acompanha ainda nesta edição a profissão do assistente social. E na série sobre a Semana dos Museus, uma reportagem especial sobre o Museu de Arte Sacra. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o assistente social que tem a tarefa de orientar a população sobre os caminhos para a garantia de seus direitos. A profissão existe no Brasil há 58 anos. E nesta reportagem vamos saber como se dá o trabalho desse profissional e a importância da atividade. O assistente social é o responsável por realizar a promoção da população, fazendo orientações relacionadas aos seus direitos. O assistente social vai estar direcionando esse usuário para que ele possa garantir os seus direitos e que ele faça parte dessa comunidade, que ele possa estar inserido nesse contexto de entender o que está acontecendo, saber das políticas públicas. E o serviço social está aqui, os direitos e deveres que ele tem, porque a gente não pode só falar dos direitos, a gente tem que falar dos deveres também. Então o serviço social está aí para fazer essa orientação. O profissional é graduado no curso de serviço social, que dura em média cinco anos. É uma área ampla e que atua em todos os setores, como por exemplo, na saúde. Para ser um bom profissional, é preciso seguir algumas características. O assistente social precisa saber ouvir, saber encaminhar, porque um dos instrumentais mais importantes é o saber escutar. Porque a partir da escuta é que você pode fazer os encaminhamentos. E não esquecer que o assistente social tem que ser acolhedor. Quem trabalha como assistente social destaca que o reconhecimento é uma das vantagens da profissão. O que mais gosto é receber um obrigada. Quando o paciente chega com a gente, a gente consegue resolver aquela situação que para a gente é simples, mas para ele é muito gratificante. Por quê? Porque ele já fez assim, já andou por todos os setores. Ninguém pode dar uma informação concreta. Não pode resolver a situação dele. E ele chega com a gente, a gente orienta e mostra como é, por que não aconteceu naquele momento. Os profissionais dão uma dica para quem deseja atuar como assistente social. Tem que estudar muito, tem que ler muito, porque quando nós atendemos uma pessoa ou uma família, você não tem a dimensão daquilo que ela vai trazer para este atendimento. Até então tem aquela queixa principal. Mas aquela queixa principal é apenas uma parte de todo o processo no qual ela está inserida. Porque o assistente social, ele é o profissional que ele precisa saber um pouco de tudo, de direito, de economia, de saúde. Então, eu acredito que o assistente social, ele seja um profissional completo. E com toda essa gama de conhecimento, a gente consegue dar um retorno a esse usuário. Então, o serviço social é a minha paixão. O Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado do Pará promove na próxima quarta-feira, na sede do Ministério Público aqui em Belém, uma oficina que deverá subsidiar o plano de ação e combate a esse problema que faz um crescente número de vítimas no Pará. As inscrições são gratuitas. Em uma vistoria realizada no Terminal Rodoviário de Belém pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos, a Arcon, foram encontradas várias irregularidades. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, Arcon, identificou vários problemas no Terminal Rodoviário de Belém na última vistoria. Dos problemas identificados no relatório, os principais são a falha de funcionamento da escada rolante, que auxilia no acesso à plataforma de embarque de passageiros, atraso nos ônibus, banheiros sujos e venda de bebidas alcoólicas, que é proibida no local. Segundo a Arcon, foi expedida uma notificação à Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico para a rápida solução desses problemas. E agora vamos falar de economia. Cerca de 113 mil famílias perderam a tarifa social na conta de energia por não atualizarem o cadastro. A atualização do cadastro para o benefício da tarifa social estipulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica terminou no dia 31 de abril, mas quem perdeu o prazo ainda pode se recadastrar no programa na unidade de crasmas próxima da sua residência ou prefeituras municipais. Em caso de dúvidas sobre estar ou não com cadastro atualizado, a CELP orienta os clientes a procurarem a Central de Relacionamentos no Ministério do Desenvolvimento Social no telefone 0800 707 2003. Para se cadastrar, o cliente deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social munido de comprovante de residência, RG, CPF, certidão de nascimento dos filhos beneficiados e carteira de vacinação das crianças menores de 5 anos. A tarifa social é um programa que atende famílias de baixa renda oferecendo desconto de 10% a 65% na taxa de energia. A Secretaria Municipal de Saúde inicia hoje o terceiro levantamento para identificar criadouros do mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya aqui em Belém. A pesquisa é um instrumento estabelecido pelo Ministério da Saúde para identificar as áreas prioritárias para medidas de controle e combate ao mosquito. Serão coletadas amostras em 20% dos quarteirões de Belém e, de acordo com o último boletim mensal da SESMA, os bairros de maior incidência são Guamá, Marco, Pedreira, Sacramenta, Tapanã e Telégrafo. Desenhar é uma arte antiga que, na atualidade, é a base de várias linguagens como a charge, a caricatura e o cartoon. Nossa equipe foi conhecer o trabalho de caricaturistas na Praça da República, aqui em Belém. Precisão nos traços e concentração são características básicas que um desenhista ou caricaturista precisa ter para realizar o seu trabalho com êxito. Todos os domingos, na Praça da República, em Belém, esses profissionais desenham inúmeros rostos, sejam eles de famosos ou anônimos. O desenho é preparado em menos de cinco minutos e o resultado agrada os admiradores dessa prática. O trabalho é muito bom. Eu sempre passo aqui, mas nunca parei para fazer uma caricatura minha, mas é muito importante, né? A gente sabe que esse trabalho é bastante antigo, né? Vem de longas datas e preservar isso faz parte da nossa cultura, né? Os caricaturistas destacam o que há de mais interessante na profissão. O mais interessante é que a gente conhece muitas pessoas, né? Portar uma interação com o ser humano, que isso é o mais importante, né? É a gente se conhecer, né? Divulgar o trabalho, a arte. É uma troca de muitos valores, conhecimentos. É uma doação, né? Não há receptação em uma doação. Desenhar os rostos das pessoas e ter uma boa relação com elas é o que os cartunistas mais gostam de fazer. O que eu mais gosto de desenhar é rosto. É o jeito, a expressão do ser humano. Porque eu sou muito ligado a isso, entendeu? É o que passa, né? Os olhos, a janela da alma. A mulher bonita, com certeza. Até eu não escapei e ganhei uma caricatura. E para quem também gosta desse trabalho, o importante é preservar essa arte. Eu acho um trabalho interessante. É bom que a gente está valorizando o trabalho deles na rua, que hoje em dia muitas pessoas não dão esse valor ao trabalho deles, né? Principalmente dessas pessoas que trabalham na rua, com barraca, mostrando o que ele tem de melhor para colocar. Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. A atividade é direcionada principalmente a jovens que ainda não têm experiência e que desejam entrar no mercado de trabalho. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o programa oferece vários benefícios para o jovem aprendiz. Durante seu trabalho, eles serão orientados por um profissional que irá passar todas as informações. Também será disponibilizado um curso profissionalizante para que eles possam juntar a prática e a teoria. Também será oferecido uma bolsa mensal, auxílio transporte e alimentação, além de assistência médico e odontológica. As inscrições e o edital podem ser acessados através do site www.correios.com.br a partir do dia 19 de maio. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Na tarde de ontem, aqui em Belém, uma forte ventania derrubou várias árvores e destelhou casas no bairro da Pedreira. Os moradores ficaram assustados. As árvores da Escola Estadual Professora Palmira Gabriel caíram para o meio da rua e as grandes ficaram danificadas. Aliás, as grades ficaram danificadas. Alguns carros foram atingidos. Atravessa Timbófico, sem energia elétrica, por um período. Mas, segundo a assessoria de comunicação da concessionária de energia, o fornecimento já foi restabelecido. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o dia deverá ser com muitas nuvens e com possibilidades de chuva fraca. Temperatura mínima será de 22 graus e máxima de 32. No município de Barra do Corda, no Maranhão, o tempo ficará encoberto, sem possibilidades de chuva. A temperatura será mínima de 23 graus e máxima de 36. E em São Caetano de Odivelas, o dia poderá ser chuvoso e com ventos fortes. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29 graus. Hoje é o dia dos museus. A data foi instituída pelo Conselho Internacional de Museus em 1977. E aqui em Belém, uma programação especial marca a data. Carolina Guimarães tem mais informações. Os museus são espaços de conhecimento. Daí surge, então, a importância de se criar uma data especificamente para comemorar esses espaços e também para chamar a atenção do público para visitá-los. Aqui ao meu lado está a Mariana Sampaio. Ela é diretora do Sistema Integrado de Museus. Muito obrigada, Mariana, por conversar conosco. Essa data é de extrema importância para toda a sociedade. Sim, Carol. É isso mesmo que você estava falando. O dia 18 de maio foi instituído para ser uma data comemorativa dos museus para chamar a atenção das pessoas para olharem para esses espaços. Mas por que olhar para os museus? O que os museus têm de importante? Por que eles são importantes para as sociedades? Os museus, penso os museus como lugares contadores de história. E tudo tem história. Até as pedras têm história. E os museus, eles têm, com toda essa potência de contar a história das sociedades, assim como a gente tem os nossos objetos, a nossa carteira de identidade, as nossas fotografias que contam a nossa história. Enquanto pessoas, as sociedades têm esses espaços contadores de história, onde a nossa função enquanto museu não é só colecionar objetos. A gente precisa pesquisar esses objetos para poder comunicar ao público, com todo o potencial didático, pedagógico, de contar a história das sociedades a partir desses objetos. Por isso os museus são importantes, enquanto espaços de conhecimento, enquanto espaços que contam histórias, histórias de tudo que tem dentro deles, histórias das sociedades a quem eles pertencem. Vale, assim, cuidar também, nos apossarmos desses espaços, tê-los como nossos. E, para isso, existe toda uma programação ao longo dessa semana, em que se celebra, em que se comemora a Semana dos Museus, o Dia dos Museus. Existe toda uma programação aqui em Belém para chamar esse público. Que programação é essa? Sim, então, durante a semana inteira, de domingo até o outro domingo, os museus vão abrir no espaço, de 10 da manhã às 6 da tarde, com uma programação gratuita. O acesso aos museus durante essa semana comemorativa vai ser gratuito, no objetivo de a gente estar aqui, de portas abertas, recebendo a cidade, para quem quiser vir aqui visitar. Não só visitar, também terão oficinas. Quem quiser participar dessas oficinas, como faz? Pode se ligar para cá e se inscrever. A programação completa está no nosso perfil no Facebook, Sistema Integrado de Museus. É só jogar lá no Facebook que vai aparecer. Sistema Integrado de Museus. E lá no nosso perfil, na nossa página, tem a programação completa. Vão ter palestras, oficinas, exposições, mostra de vídeo. E quem quiser se inscrever nas oficinas, pode ligar aqui para o 4009-8804. Tá aí, então. Para se inscrever, o que a pessoa precisa ter em mãos? Os documentos? É só ligar e dar o nome e dizer qual é a oficina que interessa. As inscrições são gratuitas. Ok, muito obrigada, Mariana. Então, vale a pena participar dessa semana, conhecer esses espaços que são verdadeiros guardiões de tesouros. Então, vale a pena todo mundo vir visitar, não só o Museu de Arte Sacra, mas todos os sete museus que estão presentes aqui na cidade de Belém. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E esta semana vamos começar a conhecer um pouco de cada um desses espaços que ajudam a contar a história de Belém. Na primeira reportagem da série, vamos conhecer o Museu de Arte Sacra no Antigo Convento dos Jesuítas, no Centro Histórico da capital paraense. Cravado nas paredes está um pouco de diferentes culturas, traçados com características europeias, mas também regionais. É possível identificar nas diferentes formas de arte feições do europeu, do caboclo, do índio. O Museu de Arte Sacra conta hoje com um acervo de cerca de 400 peças, entre pinturas, talhas, gesso, prataria e outros objetos litúrgicos, produzidos aqui ou então trazidos para cá no decorrer da história desse espaço. O Museu de Arte Sacra, ele conserva, nós temos mais de 400 obras de origem europeia, mais de escolas do Maranhão, de escolas aqui do Pará, obras, peças bonitas com traços europeus, mas com traços caboclos, traços indígenas. Aqui nós temos uma visão de mundo de várias épocas. E quando um pesquisador vem ao Museu de Arte Sacra, começa, por exemplo, a ver neste prédio, nesta igreja do século XVII, vê os púlpitos, sobe, vê as obras do século XVIII, XIX, XX, vai descobrir uma imensidão de fontes diversas, diferentes, que mostram uma mesma realidade humana. O Museu de Arte Sacra surgiu a partir de um projeto de revitalização do Centro Histórico de Belém. Os edifícios do colégio e da igreja dos jesuítas transformaram-se em um espaço dedicado ao sagrado. O Museu de Arte Sacra é a realização de um antigo desejo da Arquidiocese. Havia da Arquidiocese, desde muito tempo, uma vontade enorme de ter um museu que pudesse recolher a sua história, guardar a sua história e promovê-la também. Então, depois de uma série de negociações com o Estado, este prédio, que foi a residência dos bispos por muito tempo, com esta igreja, foi decidido em conselho que se deveria fazer, se poderia fazer um convênio com o Estado para criar um Museu de Arte Sacra neste prédio. O prédio data do século XVII e faz parte da identidade do paraense. Com peças do mesmo período e também dos séculos que se seguiram, ele guarda tesouros, conta histórias, fornece conhecimento. O museu conserva uma história viva, que não é a história do passado, é a nossa história, que continua com a gente. E você vai descobrindo nos prédios, no que os prédios conservam, valores que não são coisas antiquadas. Vai descobrindo valores e são algo permanente na nossa vida. E você vai vendo que você faz parte da história de muita gente, faz parte de um conjunto de histórias, das quais você não pode se excluir, porque senão você deixa de ser o que é. E que a sua contribuição para este momento é tão valiosa quanto a contribuição daqueles que construíram esta igreja, construíram um prédio, deixaram suas marcas. Por que isso é importante? Porque nos faz não só visitar, mas nos faz compreender o seu significado e mais ainda, nos faz compreender que nós somos ativos na construção da mesma história. Muito mais que guardião de tesouros, o museu é peça-chave para o entendimento de si, do outro e de toda a sociedade. Ele mostra épocas, ensina costumes, aponta horizontes, através dos quais é possível seguir. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!